Cobrança de pênalti e bola na rede. Foi dentro de campo, no Jardim Jacir, em São Paulo, que esta equipe deu o chute para o gol de esperança. Um programa esportivo e social que atende crianças e adolescentes da comunidade. O objetivo maior é demonstrar para as crianças que, além do futebol, nós possamos também trabalhar e conduzir pessoas, para que elas possam se desenvolver, para contribuir para uma comunidade, onde elas conheçam os seus direitos e os seus deveres. A iniciativa começou em setembro de 2013 e trabalha com cerca de 100 alunos com idades entre 7 e 15 anos. Os treinos acontecem toda terça e quinta-feira, das 9 às 11 horas da manhã e das 2 às 4 horas da tarde. E aos domingos, essa turma se reúne para participar dos Jogos Amistosos. O nosso objeto principal, na verdade, é a bola. Então, todo o nosso treino é voltado para a parte prática. Então, o tempo todo, eles trabalham com a bola nos pés. Além do esporte, valores como respeito, confiança, cidadania e inclusão são trabalhados com o grupo. É, como é que é, que é bom, atrai gente que é da igreja, né, evita ficar na rua, ou fazer essas coisas erradas. E é melhor ficar aqui do que ficar na rua, aprontando o quimio 10. Vai me ajudar a melhorar nos estudos, a respeitar as pessoas, conhecer mais as pessoas também. Aqui, o projeto também une o voluntariado e a educação. São 18 produtos e serviços sociais para beneficiar os alunos. Um link entre o futebol que eles participam e atividades extra-classe, reforço escolar. E o resultado deste trabalho vai aparecendo. Adelane diz que o rendimento do seu filho em sala de aula tem mudado muito e para melhor. Fui na escola, já recebi elogios, que ele está melhorando bastante. E quem está ajudando mesmo é esse projeto maravilhoso. Para este time, a alegria e a vontade de vencer são táticas usadas no dia a dia. E a palavra desistir já levou o cartão vermelho antes de iniciar a partida. Não só incentivo, como faço um apelo. Quando tiver um projeto desse, uma programação dessa, que as mães possam deixar um pouco a correria do lá e vir para cá apoiar seus filhos para incentivá-los a crescer nesse projeto, porque é muito bom. A escolinha de futebol, que é gratuita, tem vagas limitadas. E fica na rua Brasília, o Machado número 49, no Jardim Jacira, em Itapecerica da Serra, São Paulo. Interessados, entrem em contato pelo telefone 011-5823-4993. Inscreva-se. Inscreva-se.